A gente não considera uma diferença, a gente considera especificidades, a nossa especificidade, que é o modo coletivo de vida, grau de quarentesco, que por mais a gente vai de geração a geração, a gente até esquece que é o que está, dizendo que é primo com primo, e aí vai rolando, é o grau de quarentesco, e a trajetória histórica sofrida pela comunidade, que é a resistência e a luta da comunidade para permanecer no território, que ali está a sua vida, sua história, e ali a luta e a continuidade de um povo. Bom, porque as outras comunidades orais existem, nós temos boa convivência com as comunidades orais, a diferença é o modo de vida deles, que é cada um por si e Deus para todos. Cada um tem conta só com a sua vida, com a sua rocinha ali, e nós, eu planto aqui, eu termino minha roça aqui, eu vou ajudar meu irmão aqui, que ajuda o primo ali, e aí vai todo mundo, no modo coletivo, está até para produzir. E a diferença das outras comunidades, não, é cada um para si e Deus para todos. Porque eles têm uma, não estou falando que está errado, mas ele é assim, o que é meu, eu vou usar o que é meu, eu sou eu que uso aqui, e eu vou comer isso aqui, e o resto eu vou vender, eu não dou ninguém, eu não divido. Não importa o que o vizinho, no caso, esteja passando, mas ele, assim, ele vende, ou ele empresta. E aí, o nosso modo é diferente, que a gente tem, além de, eu planto aqui, mas eu ajudo meu irmão aqui, que ajuda o primo, e na hora de colher a gente colhe, cada um com a sua roça, a gente tira a subsistência, troca, faz aquele sistema de troca, né? Eu planteio o arroz, mas eu não tenho o feijão, mas aí eu troco, compro ele, e o excedente a gente leva para a feira para vender, e aí gerar a renda. Eu acredito que não. Elas estão em contextos semelhantes, têm problemas semelhantes, a questão do acesso, da dificuldade, da exclusão mesmo, né, em alguns direitos básicos, eu acredito que é semelhante. A única diferença que vai ter são as questões mais culturais, de relação com o território, que as comunidades quilombolas têm mais forte, se comparado às comunidades rurais comuns, e também por elas serem prioritárias, né, para algumas ações governamentais, de política mesmo, as comunidades quilombolas são consideradas como prioritárias. Mas em termos de demanda, necessidade, eu acredito que elas estão em condições semelhantes. E tem comunidade quilombola que está muito desenvolvida nessa questão de organização, assim como tem comunidades rurais também que sim. Mas eu acho que o principal fator que distingue é essa questão mais de comunidade, viver em comunidade, isso ainda é muito forte com as comunidades quilombolas, essa solidariedade entre eles é mais perceptível do que em outras comunidades. até por essa questão de estar muito relacionada a núcleos familiares, né, são parentes, eles têm uma relação muito próxima, e isso acaba dando uma característica mais de união, e consequentemente de organização, que eles são muito assim pró, não são todos, mas são muito pró-comunidade, não é tão individualista assim. Talvez essa seja a diferença. Não, não, inclusive essa questão de quilombolas, eles só vieram a se identificar, principalmente aqui do Bom Jardim, de uns oito anos pra cá, que antes não era uma comunidade tradicional, era uma comunidade comum. ali, através de trabalhos de algumas entidades aí que viram origineiros aí e começaram a fazer esse trabalho. Então, esse quilombo de Bom Jardim da Prata, ele foi reconhecido, acho que há menos de dez anos. Que ele, esse eu considero ele como as demais. Hoje já está tendo a sua particularidadezinha, particularidadezinha, mas o do Pulite do Meio, que é outro quilombo que tem aqui, esse sim, esse já é uma tradição de quilombo de a mais de idade que eu conheço, que já tem essa particularidade. Então, esse é diferenciado, esse aqui agora está começando a diferenciar, inclusive, até a aceitação de muitas, muitas pessoas dentro do PN lá, não aceita que eles são quilombolas. Tem pessoas que sabem que é, tem pessoas que não é, e tal, eles que é considerado o povo, todos com os remanescentes quilombo e não é. Então, já tem um trabalho voltado para quilombolas dentro da comunidade que, anteriormente, não era tradição, era comum, da comunidade igual às demais do município. Eu trabalho com a comunidade do quilombo do Buriti do Meio. Atualmente, eles passam por uma dificuldade de abastecimento de água, porque o poço que tinha lá secou. Aí foi procurado o outro, mas ainda não foi equipado. E a gente vê assim que eles estão um pouco à frente das outras comunidades, por ser mais policizados, mais organizados, participam mais de congressos. Tudo igual. Não tem diferença. Os quilombolas, de certa forma, acabaram de ser privilegiados por causa da sigla quilombola, mas, na verdade, tudo igual, tudo precisa, tudo depende. Não é? Eu tenho uma relação muito próxima com o Buriti do Meio. Em 2002, em 2002, o trabalho nosso ambiental, nós sabemos que tinha os problemas lá. Cheguei, visitei, mostrei do local, vi um lado de proteger uma nascente, aquela coisa toda, e vim com o Saldaneiro. Escrevi um artigo sobre aquela comunidade, falava que não é bola, não. É uma comunidade. Publiquei na Carranca, que é a revista do folclore de Minas Gerais, a Comissão Mineira de Folclore, publiquei no jornal, na Carranca, e no nosso jornal. Isso teve uma repercussão muito grande. De repente, começou a vir ao universitário, e todo mundo descobriu o núcleo. E registraram na Fundação Palmares com um quilombo. Mas o núcleo lá é igual a qualquer outro núcleo que nós temos aqui. A diferença está na pele. A pobreza é a mesma. Na verdade, eles até têm mais benefícios, porque a presença da PUNASA, a própria Secretaria de Saúde, devem assumir mais por esses núcleos do que pelos outros. Eles são privilegiados. Eu acho que não. Essas são mais ou menos as necessidades que tem. Em todos os eixos que precisam ser investidos, eu não acho que existe uma diferença. O que há uma diferença, às vezes, é de não podermos aproveitar as políticas públicas para investir, principalmente no incentivo onde estão os quilombolas. Por não termos conhecimento, ou até mesmo por ter a resistência nas suas comunidades de aceitar ainda de ser quilombolas. Então, a gente tem enfrentado em alguns projetos, quando a gente precisa da caracterização deles ser quilombolas, ainda existe essa resistência. Mas, quanto à necessidade de envolver os trabalhos rurais, as necessidades praticamente são as mesmas, do quilombolas para as tradicionais. E, 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 e... Tchau, tchau. Tchau, tchau.